A central do telespectador do Hoje Sábado já está no ar e durante a semana nós colocamos na nossa fanpage uma perguntinha. O que tira a sua paz? Já que é o tema do programa de hoje, não é? Recebemos várias respostas, selecionamos algumas e vamos mostrar pra vocês. Olha aí o Jair Vasques. O Jair é de Birigui e ele disse que o que tira a paz dele são pessoas fofoqueiras. O Jair, eu acho que você foi na veia da resposta. Pessoas fofoqueiras realmente tiram a nossa paz, principalmente quando a fofoca é maldosa. Só uma fofoca boazinha até que a gente goste, vamos falar a verdade. Obrigado pela sua audiência. Tem também o Otávio Dantas de Arassatuba. Olha o Otávio aí. O Otávio disse que o que tira a paz dele é o preço do combustível. Olha o Otávio, tira a paz de qualquer ser humano vivo na face da Terra, no valor que tá o combustível hoje, não é? Obrigado pela sua audiência em Arassatuba. Tem também de Arassatuba o Laércio Macedo. Olha o Laércio aí. O Laércio já é nosso telespectador de longa data, participa aqui da central do telespectador. E ele disse que o que tira a paz dele é trabalhar o dia inteiro, chegar na casa dele à tarde e não ter uma gota d'água no chuveiro. Ah, não. Isso daí, nesse calor que faz aqui em Arassatuba e na região, deve ser muito triste ficar sem banho. Não é depois de um dia de trabalho. Obrigado pela sua audiência, viu, Laércio? E olha, durante as gravações do hoje sábado dessa semana, nós tivemos alguns acidentes. E nós vamos mostrar pra vocês agora. Olha só. Eu tô parecendo o Mr. Bean tentando pular de um trampolim, lembra? Olha isso! Não! Isso porque eu vim aqui gravar a matéria de paz. Oi, Kim! Acabou? Não! Não! Olha só, ainda bem que o apresentador saiu vivo de todos os problemas, né? Principalmente desse do extintor. E olha, gente, vocês podem acessar a nossa fanpage, o endereço tá aí na tela e participar da central do telespectador. Você vai aparecer aqui pra toda a região te ver. Você também pode acessar o meu snap, onde eu coloco os bastidores do hoje sábado. O endereço tá aí na sua tela, é a Zane da TV, ok? E é o seguinte, o hoje sábado dessa semana fica por aqui. Eu volto sábado que vem e uma ótima semana pra você! Tchau, tchau!